Márcio Freitas e um boicinho apaixonado Nobrecendo em Nossa França Vou misturar o romantismo com a sacanagem Mistura tudo aí pra saber no que vai dar Não vá se preocupar, a enquete vai falar Primeiro vamos começar com uma romântica Desce novinha, vem devagarinho Pega no pescoço do ele e beija de ladinho Desce novinha, vem devagarinho Pega no pescoço do ele e beija de ladinho Se ele reclamar, aí tu vai sentar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Vou sentar, senta, 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 senta sem parar Vou sentar, senta, 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 senta sem parar Alô, Chiquinho, Cedês, o potência de Chique, Chique Alô, Valdir das Bananas, pode tocar que é sucesso Vou misturar o romântico com uma sacanagem Mistura tudo aí pra saber no que vai dar Não vá se preocupar, a enquete vai falar Primeiro vamos começar com a romântica Desce novinha, vem devagarinho Pega no pescoço do ele e beija de ladinho Desce novinha, vem devagarinho Pega no pescoço do ele e beija de ladinho Se ele reclamar, aí tu vai sentar Senta, 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 senta sem parar Desce só e senta, senta, senta sem parar Desce só e senta, senta, senta sem parar Alô, Santiago Produções, junto e misturado, meu irmão Distribuidor da minha, original de família E começou, começou a competição Do piseiro do vaqueiro contra o brega batidão Começou, começou a competição Do piseiro do vaqueiro contra o brega batidão A galera do brega funk vai chamando Pra sim, 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 sim A sequência do toma, 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 toma E a galera do piseiro Chama na pressão E chama na pressão Gira, 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 gira Solta a poeira do chão Chama na pressão e chama na pressão Gira, 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 solta a poeira do chão Joga lá pra cima! Alô, Juan Rodrigues, junto e misturado, meu irmão! Alô, minha cunhada Jéssica, lá em Luiz Eduardo Magalhães, alô, Paulo Roberto, junto e misturado, meu irmão! E começou, começou a competição do piseiro do vaqueiro contra o brega batidão Começou, começou a competição do piseiro do vaqueiro contra o brega batidão A galera do brega funk vai somando no facinho É a sequência do Toma, 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 Toma É a sequência do Toma, 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 Toma É a sequência do Toma, 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 Toma E a galera do piseiro Chama na pressão, e chama na pressão Gira, 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 solta a poeira do chão Chama na pressão, e chama na pressão Gira, 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 solta a poeira do chão Chama na pressão, e chama na pressão Gira, 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 solta a poeira do chão Chama na pressão, e chama na pressão Gira, 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 solta a poeira do chão Alô, Eris, sou Batida Mix Tamo junto e misturado, meu irmão Jogar pra cima, meu irmão Márcio Freitas E o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Cheguei no piseiro, ela me desafiou Me chamou pra tomar uma e depois fazer amor Capitei logo assim, ela quer uma botada Me jogou num colchão, pediu pra dar uma sentada Mas quando eu sentar, vou te filantizar Vou não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando E este ganó, tu vai me botar no seu cão E eu gostando Sinto rebolando, te olhando E este ganó, tu vai me botar no seu cão E eu gostando Bota que 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 bota Sim, ela quer uma botada Me jogou no colchão, pedi pra dar uma sentada Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Vou não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, tá o meu do fundo Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, sacando, e eu gostando Vai me botando, assim, vai me botando Vai me te libertar Vai me te libertar Márcio Freitas e o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Papai, empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Papai, empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã, o pai, pai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu sou uma merda Alô meu parceiro, regiçando julgações Essa voz aí faz a diferença Essa é pra tocar no paredão Papai, me peça o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai, me peça o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Deu cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Márcio Freitas e o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Prepara, tô pronto E o piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão, no talo E as gata tudo de shortinho, eu me amarro Prepara, tô pronto E o piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão, no talo E as gata tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando E as minas jogam o rabetão, vai, quita o rabetão Vai, treme o rabetão, a som do meu paredão As minas jogam o rabetão, quita o rabetão Treme o rabetão, a som do meu paredão Preparado, pronto, que o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo, das gatas tudo de shortinho eu me amarro Preparado, pronto, que o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo, das gatas tudo de shortinho eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando, as minas jogam o rabetão Quico, rabetão, treme o rabetão, a som do meu paredão As minas jogam o rabetão, quico, rabetão, treme o rabetão A som do meu paredão, as minas jogam o rabetão Treme o rabetão, quico, rabetão, a som do meu paredão As minas jogam o rabetão, quico, rabetão Treme o rabetão, a som do meu paredão Joga pra cima que é sucesso, menino! Márcio Freitas e o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Tá tendo um piseiro, pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro forró Olha, tá tendo um piseiro, pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vou, vou, vou Eu vou pro piseiro, mas vou, vou, vou Eu vou pro piseiro, mas vou, vou Aqui vai um grande abraço pro amigo O Mikael na champana Mandando um abraço pro todo o pessoal O Boa Vista, Marra Coro Tão sovado, chique, chique É o Márcio Freitas e o boizinho apaixonado Tá tendo um piseiro, pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro forró Olha, tá tendo um piseiro, pertinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem é levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vou, 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 vou Eu vou pro piseiro, mas vou, vou, vou Márcio Freitas e o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na farra, na maior ostentação Bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha, mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na farra, na maior ostentação Bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão E as novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Alô, Bingo, Teresinha, material de construção Alô, Reinaldo, meu bom, sossego do parinho Alô, Galado, nos paredões, pra tocar que é sucesso Márcio Freitas e o boicinho apaixonado Alô, Rodinho das Bananas Hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha, mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na farra, na maior aceitação Bebo uísque, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha, mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na farra, na maior aceitação Bebo uísque, Red Bull, cerveja de litrão E a novinha, tudo doida, vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E a novinha, tudo doida, vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E a novinha, tudo doida, vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E a da vinha doido doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Márcio Freitas e o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Você não sabe o tamanho da minha Você não sabe o tamanho da minha Da minha vontade de tocar na pisadinha Da minha vontade de tocar na pisadinha Minha vontade é do tamanho do trem Minha vontade é do tamanho do trem Igual essa, não vi com ninguém Igual essa, não vi com ninguém Estouro do Brasil, veja quem nunca viu Agora senta, levanta Senta, levanta, agora senta, levanta Senta, levanta Agora senta, levanta, senta, levanta Agora senta, levanta E Mundo da Música, Bafo 51, Estúdio Café Luz e Gravão Tudo Você não sabe o tamanho da minha Você não sabe o tamanho da minha Da minha vontade de tocar na pisadinha Da minha vontade de tocar na pisadinha Minha vontade é do tamanho do trem Minha vontade é do tamanho do trem Igual a essa, não tem com ninguém Igual a essa, não vim com ninguém Estouro do Brasil, veja quem nunca viu Agora senta, levanta Senta, levanta agora Senta, levanta Agora senta, levanta Agora senta, levanta Senta, levanta agora, senta, levanta Senta, levanta, senta, levanta Senta, levanta agora, senta, levanta Alô, distribuidora MR, meu parceiro Reginaldo Tamo junto! Márcio Freitas e o Boizinho Apaixonado No Piseiro e na Sofrência Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Dessa ruiva, ruiva é mesmo, mastiga a melha com o mel Manda foto pra espelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Dessa ruiva, ruiva é mesmo, mastiga a melha com o mel Manda foto pra espelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Falou, treino brito, chique e sampa Vamos juntos É com você, Boizinho Apaixonado Segurão Piseiro E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Dessa ruiva é ruiva mesmo, mastiga a melha com o mel Manda foto pra espelado com três pelada no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga e fuma cigarro ao contrário Dessa ruiva é ruiva mesmo, mastiga a melha com o mel Manda foto pra espelado com três pelada no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Música Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida All the time to my boy All the time to my boy Márcio Freitas, eu posso te apaixonar Obrigado pelo convite Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Márcio Freitas e o boizinho apaixonado No piseiro e na sofrência Eu já superei você Já não quero mais saber Então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei Te deixei salvo como ex Comportamento bipolar Só basta você me ligar Eu largo tudo Vê se num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TPT de novo Eu largo tudo Vê se num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TPT de novo Aqui vai a lozão para todos Os nossos amigos O agotor de Chique, Chique, Bahia De todo o Brasil Bota o que é sucesso Eu já superei você Já não quero mais saber Então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei Te deixei salvo como ex Comportamento bipolar Só basta você me ligar Eu largo tudo Vê se num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TPT de novo Eu largo tudo Vê se num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TPT de novo Eu largo tudo Vê se num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queria um TPT de novo Alô Chico e os CDs Bom quadrado de Chico e Chico Del CDs Formiga CDs Aquele abraço Márcio Freitas E o boizinho apaixonado No piseiro E na sofrência Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tô com a nossa música Ao olhar pro lado Eu te vi chegar De mãos dadas Com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa Que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tô com a nossa música Ao olhar pro lado Eu te vi chegar De mãos dadas Com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Seu garçom Por favor traz a minha conta Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronto Ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Seu garçom Seu garçom Junto e misturando Meu irmão Tudo abraço Aquele pessoal De Chintique Bahia É show É show Márcio Freitas E o boizinho apaixonado No piseiro E na sofrência E esse é do meu parceiro Penevaqueiro Tamo junto e misturado Meu irmão Essa é linda Estourou papai E essa eu dedico A minha esposa Rose Tá de brincadeira né Se metendo em confusão Fazendo ele de mané Você não tem coração E esse jogo é perigoso Pode até ser gostoso Pra você Mas é ruim pra mim Vês, pare, pensa um pouco Não me jogue em sufoco Tratando ele assim Vai Correndo risco Fazendo amor com ele Achando que é comigo Vai Apaga a luz e tome, tome Fazendo amor com ele E chamando meu nome Vai Correndo risco Fazendo amor com ele E achando que é comigo Vai Apaga a luz e tome, tome Fazendo amor com ele E chamando meu nome Chamando meu nome Chamando meu nome Fazendo amor com ele Chamando meu nome Chamando meu nome Fazendo amor com ele Chamando meu nome Alô 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 Alô, dia lá em São Paulo Aquele abraço Alô, Paulo Divulgações Canal Portal do Brega Tá de brincadeira, né? E se metendo em confusão Fazendo ele de mané Você não tem coração Esse jogo é perigoso Pode até ser gostoso Pra você Mas é ruim pra mim Vê Espere e pensa um pouco Não me jogue em sufoco Tratando ele assim Vai Vai Correndo risco Fazendo amor com ele E achando que é comigo Vai Apaga a luz e tome, tome Fazendo amor com ele E chamando meu nome Vai Correndo risco Fazendo amor com ele E achando que é comigo Vai Apaga a luz e tome, tome Fazendo amor com ele Chamando meu nome Chamando meu nome Chamando meu nome Fazendo amor com ele Chamando meu nome Chamando meu nome Chamando meu nome Fazendo amor com ele Chamando meu nome Alô, família Rio Negro Junto, meu irmão Chamando meu nome Chamando meu nome Chamando meu nome